É isso mesmo Paula, outra coisa no Rio de Janeiro agora o Eduardo Passos foi reeleito no primeiro turno e você acredita que ele vai fazer um bom governo nos próximos quatro anos? Olha, pela reeleição dele e pela pela reeleição e pela quantidade de votos, eu acho que ele já estava fazendo um trabalho muito bom eu olho pra ele, eu, Paula eu vou muito com a cara dele eu acho que ele deve ser uma pessoa divertidíssima, assim uma pessoa muito legal, uma pessoa descontraída eu acabei procurando, né, eu não tinha o mapa dele nós não fizemos o mapa dele então, assim, tem bastante bastante coisas muitas coisas acontecendo que eu não sabia e aí eu tenho uma curiosidade sobre ele vamos ver se você sabe você sabia que ele era figurante da Globo? Não, não sabia olha, faz muito tempo eu também já fui no passado mas não sabia olha quando eu olhei eu fui olhar porque a gente tem que fazer a pesquisa, né, sobre a pessoa pra pra ver como que a pessoa é e assim ele é figurante da Globo eu achei engraçadíssimo nossa e tem cara de tudo mas ele também é advogado na verdade ele se formou em direito eu não tenho certeza se ele é advogado mas aí eu puxei o mapa dele eu consegui, né ele não deve ser muito bom em lidar com dinheiro com o dinheiro dele com o dinheiro então, assim, toda vez que a pessoa tem esse problema no mapa ai, você não é bom entrega seu dinheiro pra alguém de confiança que saiba administrar porque sempre a pessoa que não tem capacidade ela sempre vai enfiar o pé pelas mãos então, eu acredito que ele tem essa pessoa que oriente ele na parte financeira porque ele realmente não é bom ele tem um nodo na casa dois tipo, é o aprendizado da vida dele é lidar com o dinheiro às vezes a pessoa morre e não aprendeu a lidar com o dinheiro ele tá passando por um trânsito que é eu vou colocar nome nos trânsitos pra ficar mais fácil vai, vamos mudar aqui a primeira live que a gente tá fazendo nesse formato então, eu vou mudar aqui ele tá passando por um trânsito que é reformulação tá ele tá usando muito ele tá com a intuição muito almoçada e isso pro progresso e pra modernidade é urano transitando em trígono com Plutão então, assim ele tá apesar de ser uma de ser uma reeleição vai ser um pouquinho tudo mais novo ele não vai ficar na mesmice eu acredito que ele entenda ele é um escorpiano ele entenda que ele precisa aprender com os erros então, eu acho que ele vai dar um retorno aí pro mandato anterior ele vai olhar vai rever e vai reformular onde ele errou porque ele viu que ele é bom nisso e o Rio de Janeiro precisa de uma pessoa que seja boa nisso, né porque o Rio de Janeiro tá um caos, né apesar dele não 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 ser responsável pela segurança segurança é responsabilidade do Estado não lembro quem é o governador do Rio ele tá muito preocupado com isso e melhorar isso isso é importante porque aí ele vai brigar pela cidade dele, né então mais um ponto pra ele e ele tá passando, gente por um trânsito que acontece uma vez na vida às vezes tem gente que nem dá tempo de acontecer é um Plutão transitando em Trígono com Plutão é um planeta feliz com o planeta então ele vai ter muito mais coragem e a fase é só de progresso então se ele vai ser um bom prefeito vai fazer um bom governo vai fazer um ótimo governo pro Rio um ótimo governo e muito bom governo muito muito pessoal muito feliz com ele ele vai modernizar algumas coisas no Rio vai melhorar vai trazer melhoria e só daqui pra frente pelo jeito Eduardo Paes não é eu falei que eu fui eu vou com a cara dele eu acho que ele deve ser uma pessoa divertida não sei é o jeito dele falar eu gosto do jeito que ele fala e e não por isso tá é pelo mapa mesmo mas aí ele vai fazer um bom adapt assim pelo mapa astral tudo indo muito bem olha que interessante é isso mesmo e agora Paula o SBT tá passando por uma crise aí de audiência que acaba gerando crise financeira você vê o SBT saindo dessa crise tendo uma solução se reerguendo sim o SBT vai sair dessa crise sim ele tá passando por um um trânsito que chama reorganização aí o que que eu vi que as as meninas estão fazendo acho que é mais é na verdade quem leva o nome é a Daniela mas quem deve tá fazendo as contas é a Renata e e na verdade eles estão pegando os maiores salários mandando embora eles já tem um formato de trabalho eles tem quase que uma fórmula pronta pra trabalhar vamos falar a verdade o SBT mas assim eles vão ter que passar por essa reorganização quem tem esses trânsitos na vida vai às vezes acontece alguma coisa uma separação ou alguma coisa assim que vai reorganizar a vida da pessoa às vezes a pessoa tava num caos ou um casamento que reorganize um alguma coisa assim então eu vejo isso muito no SBT ele vai exigir um pouco de calma paciência às vezes não se tem muito não é só o SBT que tá sofrendo são várias né é os meios de comunicação porque mudou a forma das pessoas se comunicar né é a forma das pessoas consumirem esse horário elas consomem de outro jeito mas o SBT vai sim se recuperar ele tá fazendo tudo certinho eu vi assim algumas coisas tem que infelizmente mandar embora abrir mão essas coisas pra reorganizar trazer gente gente que que renove que dê alguma renovação pro SBT só que eles não podem esquecer eu acho que eu tinha até falado em uma live do de como eles começaram de como que é quem é o público não esquecer né as origens as origens porque o SBT ele tem essa essa audiência justamente por causa disso tanto que você pode ver eles tentaram fazer um programa tipo o que tem na Record tipo é meio é meio parecido com esses programas tipo da Cátia Fonseca assim não deu certo pro SBT não é o público do SBT acho que é mais fácil eles conseguirem a audiência colocando chaves ali naquele horário do que porque é o público do SBT gente o SBT é isso é mas eles assim acertaram em muitas coisas né eu vejo assim a a Virginia que também a gente fala dela daqui a pouco eu acho que foi um acerto pro SBT é um é um programa que tem um formato engraçado uma coisa acho que dá dá pra melhorar melhorar bastante mas eles insistirem aí né melhorar por exemplo a praça é nossa né essas coisas eles vão vão dar muito certo eu acho que vai começar a ver as coisas por essa perspectiva por causa dessa reorganização e tem uma surpresa aí pro SBT gente eu acho que eu já tinha falado isso mas eu vou repetir é uma coisa assim bem improvável a hora que acontecer o pessoal vai falar assim não acredito que aconteceu isso não acredito que é surpreendente não tipo assim eu não sei tá eu tô chutando aqui como Paula com as coisas que eu vejo quem sabe né o Boninho saiu da Globo um reality talvez alguma coisa uma nova programação e aí vai dar certo tem tudo pra dar certo tá com Júpiter transitando em trigo no meio de salto tudo dá certo essa reorganização renovação tem muito pra dar certo então assim vamos esperar torcer pelo SBT eu adoro eu assisto eu gosto me julgue é uma distração pra minha cabeça mas eu acho que as meninas estão fazendo certinho é uma coisa que o Silvio Santos jamais faria iria segurar até o último fio pra não mandar ninguém embora pra não mas assim eu acho que elas estão estão fazendo certo elas tem a cabeça mais aberta mais moderna estudaram pra isso né apesar da de algumas assim de uma que nós vamos falar hoje ela deveria ter ido pra medicina pra área da saúde mas ela decidiu outra coisa elas elas ele investiu nelas né é vamos lá vamos cuidar de vocês é um patrimônio né ele investiu nelas mas vai dar certo assim eu acho que tem tudo pra dar certo hum tá